Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estou aqui saindo para o ponto de coleta agora. Quando nós falamos, ou quando você vê o nosso vídeo falando que a saboaria artesanal é uma excelente fonte de renda, um gigante de oportunidade de renda, é porque nós fazemos isso. Estamos saindo aqui para fazer a entrega do ponto de coleta, da nossa loja, da plataforma que nós vendemos. Está aqui mais de mil reais em venda, venda simplesmente de dois dias, está no final de semana, porque vendeu num dia, no outro dia tem que enviar. Então ficou sábado e domingo e agora estamos saindo para o ponto de coleta. Aqui tem mais de mil reais de mercadoria da saboaria artesanal, é o que nós ensinamos no nosso curso, tudo que nós ensinamos, é o que nós estamos enviando aqui. Vamos dizer que, vamos arredondar para mil reais só aqui, está certo? Vamos arredondar para mil reais. Mil reais, no mínimo, 50% de lucro e 50% de gasto, está certo? Então sobra 500 reais, 500 reais livres já, 500 reais livres. Nós vendemos isso a cada dois dias, tem a ver que a gente vende num dia só, mas vamos colocar a cada dois dias. Se é a cada dois dias, então nós aproveitamos 15 dias no mês. Então 500 reais vezes 15 dias, está certo? É igual a 7.500 reais. Estaria bom para você um salário assim? Sim, isso tem milhares de alunos nós fazendo isso. Nosso curso que hoje já está em 27 estados, de 11 países, transformando vida com essa atividade tão prazerosa. Se você quer, ainda este ano, ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal, faça isso com quem já está fazendo isso já há mais de 10 anos, está certo? Que é nós da Casa do Sabão. Vai aqui embaixo na descrição desse vídeo, está assistindo o vídeo no YouTube, vai aqui embaixo na descrição, tem o nosso WhatsApp, tem também o link do nosso curso com desconto. Pede tempo não, comece a ganhar dinheiro de verdade. Para de ficar patinando, para de ficar brincando aí de saboaria artesanal e vamos ganhar dinheiro de verdade conosco na Casa do Sabão, que já fazemos isso. E a prova está aqui, nós saímos cada dois dias, um dia, é isso aqui que nós carregamos para o ponto de coleta. Está assistindo o vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo na descrição. Está no Instagram, vai lá em cima na bio, entre em contato pelo nosso WhatsApp para você tirar dúvida antes de você adquirir o nosso curso. Ah, mas veja seguir, se tem aluno nosso fazendo isso também, se é só nós. Veja seguir o resultado dos nossos alunos. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. E aí galera, vamos que vamos para o sabão com nova embalagem, aí está vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram, está vendo? Olha a diferença, está vendo gente? Deus abençoe, a gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão, fui fazendo, produzi isso aqui, mas fui adquirindo conhecimento e hoje já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Cheguei essa embalagem, né? Água sanitária também, né? Aqui já tem. Já eu já produzo bastante, já vendo bastante. Está bom gente? Deus abençoe vocês e nos guarde. Esse aqui é o Gilson de Uruçuca. Muitos falaram que não ia dar certo, mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe, nunca desista dos seus sonhos e tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. Isso tem só dois meses, mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos com as receitas dos professores e também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente está só iniciando, não temos ainda recurso para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em um mês aproximadamente, eu já tiro aí um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro, mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos prazerosos que a gente tem de aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos ali. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo homo. Eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ele ficou assim, o tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfestantes. E eu tenho também a água sanitária nesses estoques. Todas saem muito bem, só elogio dos meus clientes. Muito bom mesmo, a produção de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo os clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras, eu também comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega e atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Então, aqui está a produção de homo líquido. Um alvejante sem cloro, da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante. E eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Dos amaciantes. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção dos sabonetes líquido. Aqui estão os sabonetes em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos, algumas essências de hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para a limpeza mais geral. São os meus desinfetantes, amostras da pasta de areá alumínio. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida o curso do professor Jaime. Porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso. E a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos. E recebe dia após dia, elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá, daqui dois meses eu vou colocar novo vídeo mostrando para vocês novas produções e no avanço da minha fabricação. Era isso. Vai ser difícil? Não é difícil. Sabe por quê? Porque nós da Casa do Sabão, através dos vídeo-aulas passo a passo, é como se nós pegássemos na sua mão. O vídeo-aula passo a passo é como se nós pegássemos na sua mão e acompanhasse para que você venha realizar essa formulação e essa receita. É do segmento da saboaria. Sabonete, né? Sabonete. Você aprende a fazer desde a base glicerinada, caixinha para colocar o sabonete, forma para poder... Forma de silicone para você fazer o sabonete. Como amazenar a forma para ela poder não entortar, não estragar. Para ficar assim, ó. Como você fazer isso, né? Como você personalizar o seu sabonete. Sabonete, para ele ficar assim já com a sua marca, ó. Com o seu nome, né? Aqui, ó. Sabonete da Casa do Sabão. Sabonete de ervas. Então, você aprende desde a base. O sabonete é desde a base até da forma, caixinha. Tudo você aprende a fazer com o nosso da Casa do Sabão. A parte de pomada. Você aprende a fazer desde a base da pomada até as pomadas. Aqui está a pomada da arueira. Aqui está a pomada do prófus da abelha. Aqui está a pomada da câncora. E assim sucessivamente. Base para dar brilho e alumínio. Os óleos. Os óleos essenciais. Você aprende a fazer. Isso aqui é o óleo essencial da laranja. Você aprende a fazer o óleo essencial do cravo. Óleo essencial da erva doce. E assim sucessivamente. Os óleos. Você aprende a fazer os óleos essenciais. E também os óleos de banho. A parte de sabonete líquido. Você aprende desde a base. Até a realização dos sabonetes. Sabonete líquido da arueira. Sabonete líquido hidratante. Os extratos glicólicos para você fazer o sabonete líquido. Estratos glicólicos do alecrim. Estratos glicólicos da arueira. Estratos glicólicos do alecrim. A parte automotiva. Você aprende a fazer o sabão líquido. Sabão líquido. Detergente líquido para lavar carro. Ele com cera. Ele sem cera. E assim sucessivamente. Parte de casa. Piso. Você aprende a fazer o limpa-piso. Você aprende a fazer o limpa-pedra. Você aprende a fazer o limpa-coifa. Engordurante de coifa. Greiras para churrasqueira. Aí você vai para a parte de detergente. Você aprende a fazer uma linha de detergente. Detergente de coco. Detergente de maçã. Esse aqui é o detergente de lava-louça de maçã. O detergente lava-louça de limão. O detergente lava-louça neutro. Uma linha de detergente que nós desenvolvemos. Que é para restaurantes e churrascarias. Que é uma linha de detergente alcalino. E assim sucessivamente. Veja. Você aprende a fazer mais de 100 produtos. Do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética, saliante e domicilidade. Do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética, saliante e domicilidade. Do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética, saliante e domicilidade. Do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética, saliante e domicilidade. Do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética, saliante e domicilidade. Do segmento saboaria, artesanal, formulação, cosmética e domicilidade.